Muita gente, quando eu falei que ia vir aqui, aliás, quando tu ia vir aqui, como eu tô fora de casa, eu falei eu. Viemos. É, viemos pra cá. Falou, falou assim, pergunta se a verdade seria jogar no Grêmio. Duas vezes. Duas vezes que eu já joguei no Grêmio. Quais anos? A primeira em 2002, quando eu retorno da Itália e acabo indo pro Cruzeiro. Eu tinha duas propostas na mão, idênticas, a do Grêmio e a do Cruzeiro. Eu faço uma opção pra ir pro Grêmio, numa conversa com a minha família. Minha família era, a minha esposa era relacionada ao Grêmio, porque um tio dela trabalhava dentro do Grêmio. E quem me convence a ir pro Cruzeiro é o Luxemburgo. Já tinha sido meu treinador, só que eu não queria voltar ao Cruzeiro porque meses antes, isso é setembro de 2002. Em janeiro de 2002, o Cruzeiro me manda embora, eu saio puto do Cruzeiro e tal. Saio chateado com os perrelas que dirigiam o clube e falo, não, pro Cruzeiro eu não volto mais e tal, coisa toda. Nove meses depois, o Luxemburgo me convence a ir pro Cruzeiro. E eu acabo voltando pro Cruzeiro. Acho que foi uma decisão acertada, amor. E essa foi a coisa... Aquele time de 2013 é uma coisa negativa. A coisa combinou direitinho. E aí quando eu volto da Europa, definitivo, em 2012, o Vanderlei é o treinador do Brêmio. Isso. O Vanderlei tenta me convencer e eu explico pra ele que não queria mais, que eu ia encerrar a carreira, ia jogar dois anos e... Tu ia ser o Camisa 10 da Arena, então? Não sei quando inaugurou a Arena. Cara, foi em dezembro de 2000 e acho que fez 10 anos agora. O Vanderlei era o técnico da estreia. Ah, eu poderia, por exemplo... Ou já tinha recém-estreado. Eu poderia jogar, como aconteceu, eu poderia jogar no Brasil a partir de janeiro de 2013. Ah, acho que não, porque acho que a estreia foi dia 7 de dezembro. É, mas eu enfrento o Grêmio ainda na Arena do Grêmio, né? Sim, eu fui nesse jogo. Tu fez um gol, aliás. No último ano, tu fiz um gol da vitória. Tu estava na Arena. Capitãozinho, uma canhotinha. Isso, isso. E aí já era na Arena, né? Então, se eu tivesse ido com o do Xemburgo, provavelmente eu teria pego a saída do Olímpico e a chegada na Arena. E a chegada na Arena. Tchau, tchau.